O que é isso mesmo, Joe? Já todas as cidades ficam parecidas depois de um tempo. Só armamos e desarmamos, armamos e desarmamos. Não se preocupe, mate. Nossa sorte tem que mudar o que é. Não contrei fazer nada direito. Desculpa, Joe. Hum, é a mãe. Não consegue fazer nada direito. Nossa, o mamão chega a casa, tá gigante. Não consegue fazer nada direito. Eu sei que você vai querer fazer nada direito. Eu sei que você vai fazer nada direito. Não sei. A senhora tem visto a gente. Conversamos pela internet em semana passada. Pode até ser, mas não existe abração lá. Vem lá aqui. Minhas, tenho uma surpresa pra você. Adoro, eu adoro muitas surpresas. Podem entrar, elas estão lá dentro. Podemos. Elas. Cupcake. Não precisava. Olha aí, debaixo dos cupcakes. Só o fioque. Como vocês chamam? Não sei. O que é o fioque? Mãe, essas meninas são tão lindas. Que isso é todo o fioque. É, menina. Vocês que nem você vão ganhar, irmão. Eu vou te gelar de roninha. Posso ficar com ela? Arrasou na derretagem. Você é um sono pra tentar roubar o cachorro? O que é isso? Só o que? O que é isso? Adeus, filhosa. E chega o meu amorzinho, o meu amorzinho. Vamos, amor. Como chama? Melho. Com fulim. Coisa mais fofa. Mano, adoro todo o bucho. Cala a boca, Flamina. Não é bucho. Temos que combinar. Tira o Willow pé. Fazer tudo como ela é a primeira coisa. Tem povo ali. Coisa mais de bosta. Quantos contatinhos perderam? Estou solteira. É o nome da minha vida. Eu tenho de sobra. Ela foi para a escola, Antio. Que nome é bom, pô. Coisa mais de bosta. Quantos contatinhos perderam? Estou solteira agora. Para recuperar. Eu tenho de sobra. Para mim, ela tem de sobra na minha porta. Será que já vão começar a cingou? Não é possível. Mas eu pedi perdão. Que me dá atenção. Diz que é uma roupa. Que me dá atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo é pô. Não é mais o que tem mais, mas eu não tenho Ah, tem que todos pedir algo É um mais, sim, mas não só Vamos e desistir Ó, vocês comprastam aí, ó, chegou Chegou, Reninha Assim de novo Aí, assim de novo Assim de novo I can't see a lot One, two Obrigada. E agora, lá vou eu! Está a internet, meu. Tá. Me dá as papas, meu caro. Você sempre me acha. Você acha de novo. Está comigo, hein? Não pode me botar. Vou deixar ligado. Tá que não, hein, tem nada doido. Depois vem de novo. Esse desenho repete tudo que sabe. Repete de bom? Tudo. Está difícil a internet, viu? Ah, pelo amor de Deus, estou ficando estressado já. Pensa num negócio que está complicado. Todo mundo? Geral. Esse homem está mandando mensagem. O cara liguei para ele, nem viu mensagem. Mas ele não vinha hoje.